ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Ex-soldado da PM morre depois de trocar tiros com a polícia no Tarumã. Dupla que roubava casas de empresários da Manaus Moderna é presa. Família cobra explicações sobre a morte da pedagoga, atingida por um tiro disparado por um policial. Mulher é encontrada morta em casa abandonada no Conjunto Morada do Sol, na zona centro-sul da capital. O projeto quer incentivar turismo no mercado Adolfo Lisboa. E ainda alta nos preços das verduras, chega a 200% nas feiras e supermercados. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. O ex-soldado da polícia militar, Jansi Clay Stony de Souza, morreu na noite desta terça-feira depois de trocar tiros com a polícia no Tarumã, zona oeste de Manaus. Durante a perseguição, o carro em que ele estava capotou e caiu em um barranco. O corpo de bombeiros foi acionado para tentar retirar o ex-PM que estava preso nas ferragens. A área foi isolada e o trânsito no local desviado. Testemunhas afirmam que tudo começou por volta das nove e meia da noite. O ex-PM estava em uma invasão aqui no bairro Tarumã, na zona oeste, quando foi parado por policiais da Força Tática. Segundo a PM, o homem efetuou três tiros contra a viatura e tentou fugir. Depois de uma perseguição, o motorista perdeu o controle, o veículo capotou e caiu em um barranco. Aproximadamente dez viaturas participaram da perseguição. Jansi Clay ainda foi alvejado pelos PMs durante a tentativa de fuga. Alguns familiares do soldado chegaram no local, mas não quiseram gravar entrevista. O corpo do homem foi retirado do veículo e encaminhado para o Instituto Médico Legal para a perícia. E agora à tarde, o corpo do ex-soldado foi velado. Os familiares suspeitam de execução. O velório foi nesta funerária na Cachoeirinha. A família acredita que o crime foi uma execução. Pela maneira que aconteceu, meu irmão levou 15 tiros e no carro dele tem mais de 25 marcas de projétil. Agora, para você ver, quatro policiais, quatro policiais para matar uma pessoa. Se tivesse mais dentro do carro, mas estava só meu irmão, entendeu? Meu irmão, quando o carro caiu, o policial executou meu irmão, meu irmão estava vivo. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios e também foi encaminhado para a Corregedoria da Polícia Militar. A Diretoria de Justiça e Disciplina já tomou as medidas pertinentes, já fizeram a apresentação dos policiais, o recolhimento das armas e a abertura de um inquérito para apurar as circunstâncias que aconteceu naquele crime. Os policiais militares envolvidos na morte do ex-PM Janciclei de Souza já foram identificados. Segundo eles, a troca de tiros começou logo depois que Janciclei negou parar o carro em uma abordagem policial. Pelo menos 15 tiros atingiram o corpo da vítima. Um boato de que o ex-policial não tinha o porte de arma foi negado pelo pai. Está aqui o porte de arma, tirado pela própria corporação da PM. O enterro vai ser nesta quinta-feira no cemitério do Tarumã. A polícia já identificou um dos suspeitos de atirar em Jean Balheiro de Souza no estacionamento de um shopping na zona centro-sul de Manaus na semana passada, mas não divulgou o nome nem foto. A vítima reagiu ao assalto, se negou a entregar a chave do carro e foi atingida no abdômen. Jean segue internado no hospital 28 de agosto e o quadro dele é considerado estável. Foi presa uma dupla de assaltantes que costumava roubar casas de empresários que trabalham na Manaus Moderna. Em cinco meses, os ladrões conseguiram roubar mais de 300 mil reais. Davi era um informante, segundo a polícia. Como trabalhava na feira, tinha contato direto com os empresários. As informações eram repassadas para João, que tinha o apoio de outras pessoas para assaltar as casas. Através de investigação realizada pela equipe da Roubos e Furtos, onde as vítimas vieram até a delegacia prestar os esclarecimentos, e aqui fizeram reconhecimento pelo banco de dados. E a partir daí, a equipe da DRF começou a agir, onde prendeu, primeiramente, o Thiago Vugo Jacaré, e essa semana conseguimos prender os outros dois. Eles roubaram mais de 300 mil reais desses empresários. O último assalto aconteceu no dia 15 deste mês, quando João Alves roubou 72 mil reais de um empresário na feira da banana. O envolvimento de outras pessoas ainda é investigado. A seguir, família de pedagoga morta no coroado cobra justiça. Ela levou um tiro disparado por um PM. E ainda a mulher é encontrada morta em casa, abandonada, em área nobre de Manaus. É já, já.